Eu vivi, digamos assim, o período que eu considero o mais rico, o mais marcante que o Ikeba teve nesses últimos 60 anos. Não apenas pelo trabalho que o Ikeba desenvolveu, mas pelo período particular e singular que o Brasil vivia naquele momento. Eu vivi o período da década de 70. Eu era um jovem, 20 anos de idade, na década de 70. E nesse período o Ikeba funcionou como se fosse uma ilha de excelência da liberdade de expressão, da liberdade política e da liberdade de costumes, podemos assim dizer. É um pouco como se fosse um entre-lugar. Silviano Santiago, que é um antropólogo brasileiro muito importante, ele tem um conceito de entre-lugar que é designado para os descendentes de africanos, para os latino-americanos, para aqueles que não fazem parte do primeiro mundo. Ou seja, são pessoas e espaços que ao mesmo tempo que estão inseridos na centralidade da política, na centralidade da cultura, eles são margem. Eles estão à margem dessa política, à margem desse poder e, consequentemente, exclui, inclui, dialoga, conflita, confronta. E esse era o Ikeba na década de 70. Eu tenho momentos riquíssimos e que eu diria que foram particularmente marcantes para mim, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Primeiro que foi aqui, por incrível que pareça, no Instituto Cultural Brasil Alemanha, onde eu vivi as minhas primeiras experiências da presença negra organizada na Bahia. Não no sentido cultural, porque no sentido cultural, desde sempre nós estivemos organizados, mas no sentido político-cultural. Eu vi aqui surgir alguns grupos que foram marcantes e importantes para aquele período. Eu vi surgir, por exemplo, o Odundê, que era um grupo de dança interessantíssimo. Me lembro, inclusive, que uma das lideranças da época desse grupo, que era Isaura Oliveira, depois foi trabalhar junto com a gente no Olodum, que vem tempos depois. Eu vi o surgimento do núcleo de estudos afro-brasileiro, NEAB, com duas lideranças fortes do movimento negro na época. Uma delas, um professor, ativista, Manoel de Almeida. Assim como também eu vi aqui as primeiras apresentações do Sangue e Raça, que era um outro grupo muito interessante, que era composto por Raimundo Sodré e Djalma Corrêa, aqui no Instituto Cultural Brasil Alemanha. Assim como também no pátio, aí embaixo, eu vi performances maravilhosas e magníficas, no sentido do rompimento com aquilo que a gente chamava na época da caretice. Ou seja, do conservadorismo, do atraso, da hipocrisia, que era muito característica da elite baiana. Mesmo a elite letrada. Mas tem uma coisa que é muito interessante também, na época, que é importante também deixar claro aqui. Eu estava na Universidade Federal da Bahia. Eu era estudante de arquitetura, um dos poucos estudantes negros da escola de arquitetura. E creio eu que o Ikeba foi, em certa medida, um desaguadoro daquilo que foi gestado na Universidade Federal da Bahia, no final da década de 60, 68, 69, quando você tinha as chamadas Três Marias, ou quando foram criadas as Três Marias, escola de dança, escola de teatro, escola de música, e que Edgar Santos foi uma grande referência nesse aspecto, e que a ditadura amputou, a ditadura cortou. E como se tinha, na época, a ideia de que o Ikeba era um espaço livre e como se fosse uma embaixada, era como se não se pudesse exercer aqui o autoritarismo e a violência que a ditadura representava, esse foi um espaço, não diria que natural, mas foi um desaguadoro dessas experiências, desses experimentos, dessas performances, podemos assim dizer, que muitos da minha juventude viveram. E, por incrível que pareça, foi nesse espaço, quer dizer, de administração alemã, de gestão alemã, no qual o movimento afro, ou seja, o afro, a cultura afro, se manifestou de maneira mais pujante, mais, digamos assim, mais liberta, né? Porque esse é um período, por exemplo, que surgiu o Ilê Aie, mas mesmo o Ilê Aie teve dificuldades enormes para ir para a rua, com críticas veementes de órgãos de imprensa na época, como, por exemplo, o Jornal à Tarde, assim como a repressão diretamente, que chegou mesmo a proibir o primeiro nome que o Ilê Aie teria, que era o poder negro, né? Então, são memórias, são lembranças, são, digamos assim, momentos muito interessantes que eu vivi aqui no Instituto Cultural Brasil-Alemanha e que contribuiu muito para a minha formação enquanto cidadão, contribuiu muito para a minha formação enquanto ser humano e no plano da cultura e que também para que eu pudesse entender a importância que a liberdade de expressão possui na formação política de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. A gente só vai ter ideia disso tempos depois, por isso que eu comecei aqui a minha fala dizendo que que bom que eu estou vivo para poder contar essa história, porque se dependesse exclusivamente daquilo que era o governo brasileiro na época, com certeza que muitos de nós não estaríamos aqui hoje como sobreviventes para contar o que vimos e vivemos. Olha, o Ikeba fez parte, digamos assim, de um período de uma tempestade perfeita do ponto de vista positivo. O Ikeba surge aqui com essa força, tendo à frente o Roland Schaffner, quando também Pierre Verger aporta por aqui, quando também Lina Boubardi aporta por aqui, ou seja, você tinha um conjunto de figuras que embora não fossem combinadas, elas não formavam um grupo, você tinha, não sei se era movimento mapa, revolução mapa, grupo mapa, se eu não me engano, que tinha Glauber Rocha, tinha Floresvaldo Matos, poetas, cineastas, escritores, jornalistas, ou seja, você tinha uma intelectualidade baiana inquieta que em diálogo com figuras que tinham vindo da Europa, Pierre Verger, por exemplo, é francês, Lina Boubardi, italiana, Schaffner é alemão, no qual criou raízes a ideia de que era possível no terceiro mundo, era possível num estado como a Bahia, se produzir e se criar coisas avançadas, contemporâneas, criativas, sem que se precisasse desprezar a cultura local. Eu acho que é daí que emerge a importância da cultura afro, da cultura sertaneja, da cultura das periferias, porque o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, ele não realizou atividades exclusivamente nesse espaço físico que nós estamos aqui agora, ele também ajudou, contribuiu, produziu coisas para fora desse espaço, tanto no interior da Bahia, como em outras localidades do Brasil. Eu, por exemplo, realizei alguns espetáculos aqui, eu realizei aqui, por exemplo, um espetáculo chamado Terra Fogo, com Carlinhos Cor das Águas, que era um colega meu de arquitetura, que cantava com o grupo Cor das Águas, a gente realizou aqui. Aqui eu realizei alguns seminários, alguns debates, algumas palestras sobre temas que eram tabus para a época. Aliás, até recentemente, o Ikba fez uma discussão aqui, Écos do Atlântico, se eu não me engano, Écos do Atlântico Sul, Écos do Atlântico, no qual se tratava a questão do colonialismo, da escravidão, da contemporaneidade, ou seja, temas desafiadores no passado e no presente. Então, o Ikba, no meu entendimento, o grande saque, ou melhor dizendo, a grande diferença que ele estabeleceu na sua relação com a cidade, é que ele não foi predador. Ele se integrou, ele buscou aportar aquilo que ele tinha de experiência do continente europeu, e no caso da Alemanha, uma experiência também traumática, evidentemente, mas ele também se deu a chance e a oportunidade de ser influenciado pela cultura local, de tratar a cultura local de igual para igual. Claro que, nesse sentido, a visão e a compreensão de mundo que o dirigente da época, no caso, o Schaffner, tinha, ajudou e muito, evidentemente, porque também o Ikba, naquela época, eles eram muitos autônomos, as administrações eram bastante autônomas, não tinha, no meu modo de entender, não havia, digamos assim, uma direção central no qual as diretrizes eram dadas. E isso possibilitou que essa descentralização possibilitou que a interação entre a Alemanha e a Bahia, não é o Brasil, e a Alemanha e a Bahia, pudesse ocorrer com maior fluidez, pudesse ter ocorrido, melhor dizendo, com maior fluidez, com maior tranquilidade, com maior riqueza, e aí as coisas, digamos assim, se contaminaram positivamente, embora nenhuma das partes abdicasse daquilo que lhe era originário, nem os alemães, nem os brasileiros. Aqui, por exemplo, eu me lembro que foram realizadas algumas jornadas de cinema, com Guido Araújo, que era um companheiro meu, inclusive, na clandestinidade, porque, claro, naquela época, para você fazer oposição política ao regime de então, você tinha que estar na clandestinidade, porque, do contrário, você teria sua vida ceifada, ou sua liberdade ceifada, com a prisão. Mas eu me lembro das jornadas de curta-metragem que se fazia aqui, ou das jornadas de cinema, posteriormente, o quanto isso era interessante, o diálogo com os cineastas europeus, com os cineastas brasileiros, com curta-metragem, que naquela época ainda era uma novidade para a gente, com o cineclubismo. Eu me lembro de uma figura que era a cria de Guido Araújo Orlando, o pai do cineclubismo baiano, Luiz Orlando, o nome dele, pai do cineclubismo baiano. Então, quando eu estava falando anteriormente da tempestade perfeita, é isso, ou seja, o Ikeba esteve presente num momento histórico da Bahia, do Brasil, mas não foi apenas mais uma peça desse momento histórico. Contribuiu para a alteração desse momento histórico, até porque, dessa presença ativa no plano da cultura que o Ikeba teve, surgiram figuras importantíssimas no cenário cultural baiano e brasileiro. Aqui eu cito alguns, é de Ganavarro, por exemplo, cineasta, surgido aqui, nessas mostras. Eu já falei dos grupos anteriores, de, como é o nome dele, dos grupos sangue e raça, enfim, não foi algo que não tenha frutificado. E isso é uma coisa interessante. Tanto é que estamos nós aqui hoje tratando desse assunto. A independência do Brasil na Bahia é algo que a gente precisa colocar no plano do futuro, porque é uma independência singular, mas que aponta para caminhos extremamente também singulares. a gente pode revisitar, ou melhor dizendo, a gente está revisitando situações, momentos históricos, que permitirá, e não tenho a menor dúvida, o estreitamento das relações entre a Alemanha e a Bahia, a reflexão sobre equívocos e acertos que foram cometidos nessa relação, mas sobretudo permitirá que a gente possa construir de maneira conjunta e articulada novos passos no sentido de, em primeiro lugar, consolidar a democracia enquanto um elemento de relação entre estados, entre nações e entre governos. Isso eu acho que é um dado importante. Segundo, dessa democracia poder derivar, com as suas nuances, mas poder derivar algo essencial, o respeito à diversidade. Acho que é fundamental a gente respeitar a diversidade. Terceiro, o combate ao racismo. O racismo é uma doença, rapaz, que atinge quaisquer povos, quaisquer nações, em qualquer parte do planeta Terra, que precisa ser combatida e superada entre brancos e negros, entre negros e indígenas, entre indígenas e amarelos, entre amarelos e orientais, melhor dizendo, entre orientais e europeus. Ou seja, o racismo precisa ter um enfrentamento global. O racismo já se manifestou no nazismo, o racismo já se manifestou no colonialismo, o racismo se manifestou na islamofobia, ou seja, no preconceito aos islamitas. Então, o racismo é uma doença que ainda está presente na nossa sociedade e nada melhor e mais eficaz do que o intercâmbio cultural, do que o diálogo entre as culturas para que a gente possa superá-lo. E junto com esse racismo, a gente poder superar a intolerância. A intolerância de todas as ordens. A intolerância religiosa, a intolerância expressa pela homofobia, a intolerância expressa pela misoginia, a intolerância expressa pelos preconceitos de todas as ordens, que estão lá e que estão cá, entre povos de primeiro, segundo e terceiro mundo. A gente precisa fazer da cultura uma ferramenta eficaz para que a gente possa avançar do ponto de vista civilizatório. E eu acho que é isso que eu desejaria nesses próximos 60 anos, que a gente pudesse estar juntos nesta caminhada de superação desses atrasos que a gente ainda possui no planeta Terra. E aí, tanto faz estar na Bahia, como estar em Dresden, como estar em Munique, como estar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu acho que estamos todos no mesmo bar. Dá anotada. Então, para terminar, eu vou terminar com uma expressão que eu acho que é muito interessante para esse momento que a gente está vivendo. Toca a zabumba, que a Terra é nossa. Tchau. 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 Tchau.